E aí galera Tamo aí né Domingão de Páscoa Aguardando o carregamento E não tem o que fazer né É guardar Só o ouro Vocês vão tomar um café? Tomar um nisso Desejar aí pra vocês É uma Páscoa abençoada E não se esqueça que Jesus vive Reina para sempre Tá galera Jesus está vivo Ressuscitou Há muitos anos atrás E está vivo E que nós possamos refletir Sempre nisso E não esquecer jamais Que Ele vive e renda por nós Estou aqui em São José da Lapa No parte da Belo Cal Aguardando pra carregar E aí E aí E aí E aí Só o ouro Conforme for o carregamento Que hoje dá até para almoçar em casa Você feita a bira Para almoçar E amanhã descer Para ir para a Tinga Positivo Vídeo rapidinho Aqui é a camisa nossa Da grupamento GLC Grupo Loucos Conscientes Ah, chama Olha o covainhagem O cabelinho está amarrado Vou mostrar para vocês aqui A minha cama O meu quarto Eu dou a coberta Deixo aqui junto com a fronha Com a fronha não Com lençol Grave-seirinho Coberta a blu de frio Começou a fazer o frio Já Essa noite fez frio Viu galera Você está doido Aí aqui tem um skitut Mais um skitut aqui Uma roupa aqui Tem roupa aqui Tem umas roupas aqui Sabonete Tem um pregadorzinho Para pendurar as cuecas Quando a gente lava as cuecas Olha o cabelo do homem Chama Você está doido Aí não que a gente vai dormir Galera A gente puxa a cortina Aqui É só o ouro Está vendo Aí tem a outra aqui também Lá de cara Vem até aqui Encontra as duas Aí fica um blackout Que fala Fica um blackout Só o ouro A palavra de Deus Sempre anda comigo Sempre lê minha bíblia Reflita na palavra A partizão aí galera Aí eu tenho esse colchãozinho aqui Aqui é a cama Na carreira também Aí eu ponho esse colchãozinho aqui Comprei só para isso Tem o forro Da cama aqui Eu até tirei Para lavar Igual esse aqui Esse aqui Segura a poeira Que eu nunca vi Igual o citador Por isso que eu só fico Fungando Crepado Poeira aqui Não é citador Poeira de cal Poeira de terra Poeira de carvão Tem a luzinha Tem a luzinha aqui de teto Tem outra ali Tem outra ali Esse aqui é meu suporte Que eu deito aqui Eu coloco aqui Para me assistir meus videozinhos Filmezinho que eu baixo Para me assistir Enquanto está aguardando carregamento O descarregamento E é isso aí galera Amorulando até aí Só o ouro Aí eu marquei minha placa Não sei se vai dar para vocês verem ali Tem um painel ali Luminoso ali Daqui a pouco aparece A minha placa ali Daí assim que aparecer Eu já posso descer Passar na balança Peso Pulo embaixo Carrego Carregamento é no silo Carregamento é no silo Aí eu subo Peso de novo Se estiver ok Ah não Lá embaixo tem uma balança Lá para conferir Para ver se está bom Para não ter que subir aqui A toa Porque senão a gente chega aqui E não deu o peso Beleza Toda a realidade Um dia foi sonhada Não mais aí galera Valeu aí Deus abençoe vocês aí Muita paz e saúde E tudo de bom Mandar um abraço aí para Meu pai, minha mãe, minha esposa Meu filho Meus amigos Galera da Vida Pedalha Galera do agrupamento aí GLC Loucos Conscientes Galera de Itabira aí Galera da Fertran Chama Valeu galera E Tamo junto Feliz domingo de Páscoa Para vocês aí Tudo de bom